Alô Nação Azul 5 Estrelas, estamos vindo aqui nesta quinta-feira 27 do 4 de 2023 trazer as notícias importantes e pertinentes da Raposa, tudo aquilo que é notícia e o que vai acontecer no dia de hoje e se tratando do que vai acontecer a gente vai falar do treino na toca da Raposa e o provável substituto de Lucas Oliveira, que foi expulso na última partida, mas antes eu quero pedir a vocês que se você tiver de uma aposta, gosta de fazer uma aposta, gosta de uma fezinha, vem para nós aqui no Estrela Bete, o link está aqui logo abaixo, você pega este link, cadastra e se você deposita R$ 20, você vai ter seu dinheiro dobrado para que você possa fazer mais aposta e ter oportunidade de tirar uma boa graninha aí da Estrela Bete, mas cuidado aí, na hora de fazer o seu depósito vai lá e ative o bônus, tem que ativar o bônus, se não ativar você perde que seu dinheiro seja dobrado, logo após o depósito você tem que ativar o bônus, Estrela Bete, parceira aqui do canal, também aproveitar a oportunidade como de praxe, se inscreva, leva para mais pessoas, porque o conteúdo aqui é um conteúdo voltado único e exclusivamente para o Cruzeiro, se você gosta do Cruzeiro, claro que você tem que espalhar o canal, quero agradecer os mais de 17.133 inscritos no canal, a gente tem que aumentar isso. Vamos lá, como está aí na capa, Bragantino e Cruzeiro, é o jogo que vai acontecer às 18h30 de sábado, o Cruzeiro fazendo um treino começando e os jogadores chegando a campo agora, para fazer um treino para o jogo contra o Bragantino, que esse espetáculo, espero que seja um espetáculo, vai começar às 18h30 de sábado e a gente às 16h30 já estaremos ao vivasso aqui para contar mais essa história muito mais bem detalhada para o torcedor do Cruzeiro. Vamos lá, o Pepa, ele vai mexer no time, não tem como não mexer, porque o Lucas Oliveira, ele foi expulso na última partida, uma expulsão providencial, né, porque ele teria que fazer isso, a tirar, tentar tirar a bola lá do Soares, o Luizito, então o Luizito entrava com bola e tudo. Aí a gente considera uma expulsão normal, né, no meio futebolístico. Agora, quem deve substituir Lucas Oliveira, que voltou a jogar bem, por sinal, né, muito bom frisar isso aqui. Reinaldo ou o Neres? É o Reinaldo, a gente percebe, ele está vindo de contusão, de uma contratura muscular, está retornando à equipe e o Neres já está treinando há mais tempo. Se você me perguntar aqui, quem você acha que tem mais futebol? Claro que é o Reinaldo, mas se você me perguntar, quem você acha que deve ser o substituto no momento para substituir o Lucas Oliveira? Eu vou dizer que é o Neres. Por que o Neres? Porque o Neres está treinando há mais tempo na Toca da Raposa, tem entrosamento, né, não é possível que ele vai nos decepcionar neste jogo contra a equipe do Bragantino. É até bom que a gente tenha uma consciência do que o Neres possa entregar e como nós possamos receber, nós que somos analistas de futebol. Pois é, gente, outra coisa importante, então, eu acho que isso aí, agora vamos ver se o Pepa vai fazer algum rodízio, porque tem jogador tão desgastado, já tem uma maratona, nós temos jogo contra o Náutico, jogo contra o Corinthians, contra o Grêmio e agora o jogo contra o Náutico novamente, o time precisando de provar a cada dia, isso desgasta mentalmente, desgasta fisicamente. Não, nem tanto mentalmente, porque está tendo um apoio glorioso da torcida do Cruzeiro, então, e essa linhagem aí de jogador e torcedor, ela está começando a acontecer e está ficando bom demais, né, como disse o camarão lá, gostosinho, gostosinho demais. Então, então, gente, isso é que é importante. Agora, se tratando de Copa do Brasil, né, o Copa do Brasil agora é só peixe grande, hein, virou agora, vai ser um pote só, lá você vai meter a mão e escolher. Quem sair, saiu, né, agora é, vai ser dessa forma, então, é isso, só peixe grande, na verdade, então, não tem isso, se quiser passar de fase, tem que vencer. O Cruzeiro, no ano passado, chegou nessa fase, não conseguiu passar, né, esperamos que o Cruzeiro possa passar dessa fase também, se for olhar pela tradição, nós somos o único hexacampeão brasileiro aí, eh, da Copa do Brasil, né, então, se valer isso, o Cruzeiro vai prazer, mas com essa raça, essa determinação dos últimos jogos, o Cruzeiro vai longe, tá bom? Só um jogador que tá devendo aí dois, né, e precisa de entrar junto com os outros. Ô, Nicão, pelo amor de Deus, vamos, vamos entrar aí no barco. Ô, Wesley, chegou a hora de entrar no barco também, é, tanto jogadores aí que a gente não dava nada por eles e devia, e de repente tá arrebentando, como é o caso do Richard. Não, tá na hora de vocês aí, quem tem uma expectativa muito grande, o que que a torcida do Cruzeiro espera de vocês? Espera de vocês que você se entrega mais, né, se doa mais, faça uma doação física, aí a torcida do Cruzeiro vai abraçá-los de forma veemente, né? A torcida do Cruzeiro é veemente, pô. Então é isso aí, na Sama Azul 5 Estrelas. Hoje nós temos um programa a partir das 17 horas e 20, que é o programa, é o Balança Azul, que a gente faz todos os dias, eu e o Paulo Roberto Mazola, vamos estar junto com vocês, tá? Não se esqueça de inscrever no canal, acionar o sininho e dá o like nesse vídeo, espalhe pra mais gente aí, muito obrigado. Meu coração é azul, eu estou no tempo da bola.